Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um total vídeo aqui para vocês e hoje eu vou estar trazendo a especificação básica dessa placa-mãe. Nós vamos saber que os detalhes dessa placa-mãe aqui, pessoal, tá vendo? Olha aí. Vamos lá. Tô com Windows Vista, vou dar dois cliques aqui que eu já baixei e já instalei o Everett. Continuar. Agora você vem aqui, comparações e FPU Júlia. Aperta o F5 e vai te trazer uma análise mais detalhada e específica. Essa placa-mãe aqui, pessoal, ó. Vamos lá. Tá aí, ó. Esse pontinho amarelo aqui é o... Uma análise aqui que foi feita do processador. Processador 730, tá bom? Celeron D315, 2266 MHz. O chipset é um P4 M800, tá bom? Memória, TDR, 400 SD RAM, 3-3-3-3-8CR2. Agora nós vamos ao campo. Agora nós vamos ao campo e ao valor. Pode ver aí que o campo tem o tipo de processador do valor de Intel Celeron. D315, da Prescott 256. Plataforma da CPU, é um socket 478. Velocidade de clock do processador, 2260.9 MHz. Multiplicador da CPU, 17X. E a CPU que é o FSB, 133.0 MHz, que é original de 133 MHz. Boost de memória, 199.5 MHz. D-RAM, proporção, FSB, 64. E o chipset da placa-mãe é o VIA P4 M800. Tá vendo? Tá aí a especificação. Tá aí, ó. Ele é um processador Celeron. Como vocês viram aqui no Everest. Ele é um... Que tá dando processador 730. Ele é um Celeron P315. O número dele é o 730. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu ver só. É isso aí, ó. Tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal, compartilhem E até a próxima